O que é isso? Falei! Adios! Essa é a batalha eterna, né? Que o santuário não pensou. Vargo com os triunfos. Lembrando que vamos ter que treinar ainda. Parece que vai estar de armadura. Original. Eu não sei se isso aqui dá pra ver. Vai ser 100. Esse é o estilo de servo. Estou preparado para a morte. Ele já tá preparado. Porque se morrer, morreu. Caralho, essa daí eu não posso perder. Agora é pessoal. Máscara da morte, em nome da honra dos cavaleiros, eu vou derrotar você de qualquer maneira. Tira. Mua impediu daquela vez. Mas agora eu vou acabar com você de uma vez. Essa versão BR, eu quero botar um brilho demais. Você é meu. Vamos ver se eu não puxar. Vamos ver. Que isso aí? Você não pode começar com o de outro. Vamos ver. Certo, certo. Certo, certo. Tá. Cheirou aí com um passeio de barra. Máscara da morte. Máscara da morte. Moleza. Onda do inferno. Você é meu. Olhar. 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 Não se mexa. Olhar. Onda do inferno. Você é meu. Olhar. 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 Ah, é assim que eu dei. Olhar. 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 Você é meu Mentira Caralho Olha ali a parede É rio Máscara da morte Máscara da morte Máscara da morte Máscara da morte Meu sangue de dragão ferve Para derrotar você Caraca Sangue de dragão ferve É uma vitória É uma derrota Eu luto friamente Cacete Espiada É uma vitória É um É um É um Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Sinta o poder da ave fênix. Mutei. 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 O que é isso? Você é meu. Você é meu. E aí Ah não sei que eu sei muito bem com o Tô Volta, volta Ah porra termina nisso escutei a última música de orfão fala lá acorde perfeito ele tem um rosto de andrômeda não é só ad está descalcificado ok esse save não é meu eu baixei da internet então vou ter que passar um milho lá de 52 tá bom eu não sei se a dificuldade influencia esse modo aqui né mas por desencargo de consciência não vergonhoso demais o o o o o o o mexendo o jogo. Percebe-se. Nada pode penetrar meu poderoso escudo de dragão. Essa rosa absorverá todo o seu sangue e você morrerá lentamente enquanto ela floresce e se torna vermelha. Uuuui! Tá, eu dou a minha moral só que você liguei a dor ali. Cara, eles me criam na testa aqui. Não, não, não. 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 Vamos, essa direita! Cavaleiro! Eu não posso! Cavaleiro! 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 Você é meu! Cavaleiro! No Invernal! Cavaleiro! Queras组! Mortal! Á, teve espírito guardado. Oh, não, vai. Cuidado! Minhas rosas, voltado ali, eu acho. A Visualera, eu não tentei a força e recolhe-se no mismatch. O que vale? O que vale? Como pode? Olimpade, consonante, blending, Porra, faça direita! Música Ah, é claro, né? Hmm. Rosas demônicas grãs! Você é meu! Oh, você é sanguineta! Ah? Ah! 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 Acho que não Acho que não Você Cavaleiro Cavaleiro VENCEDOR Eu me tornei o homem mais próximo Então agora eu... MUTIN! Bom, é isso aí... Até... Obrigado.